Oi gente, tão bom com vocês? Vídeo testando recebidos. Quem aí assistiu o vídeo de recebidos do mês de junho? Gente, eu recebi muita maquiagem e eu acho que é o que mais faz os meus olhos brilharem quando tem muita maquiagem recebidos. Eu amo. Papelaria eu também gosto muito de receber e teve papelaria no vídeo de recebidos, tá? Vou deixar o link aqui no card e no box de informações. Mas maquiagem, vocês sabem que é a minha grande paixão. E nesse mês teve, assim, desde as mais baratinhas até das caras. Então vai ter um mix aí de muitos produtos legais pra gente testar juntas. Eu espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo. Gente, eu tava gravando uns stories agora e coloquei o meu filtro. Gente, ele é muito perfeito. Eu arrasei muito aquelas que nem estão se achando. Vamos lá, então. Tem muita coisa. Vocês estão preparados? Já clicaram no gostei? Vou deixar aí os comerciais pra dar tempo de você clicar no gostei, beleza? Uma coisa que eu recebi, eu já vou começar testando agora, é esse lip... Ah, esse é um balme. Que diz aqui, protetor labial, coco baunilha. Poxa, eu tô com uma saudade do estúdio, sabia? Lá ficava tudo tão organizadinho. Eu fiz um vídeo de organização da minha penteadeira lá do estúdio. Vou deixar o link também aqui no card pra você ir lá assistir depois. Porque eu fiquei muito orgulhosa daquela minha organização. Era tão prático. Não façam isso. É que eu enrito. Vamos lá, então. Começando pelo Lip Ice. Não tem muito cheirinho. Agora veio o cheiro. Cheirão de peido. Nossa, parece cheiro de gelol. Mas é um balme normal. Achei que ele deixa bem hidratado os lábios e tá ficando cada vez mais frio aqui em São Paulo. E aí meu lábio sofre, eu tenho que passar toda hora e dormir com o beijo todo beijo untado. Louca. Nossa, diz pra não utilizar durante a gravidez. Por que será? Que estranho. Não poder usar esse protetor labial durante a gravidez. Não que eu esteja grávida, tá? Todo mundo já vai falar, nossa, a gente não tá grávida, ficou preocupada. Não, não estou. Eu só achei curioso. Gente, que loucura, né? Aí, eu não passei nada na minha pele hoje quando eu acordei. Não fiz minha rotina de skincare, meninas. Então eu vou usar um produto aqui que é um sérum clareador com vitamina C. Ação antioxidante da Miss Larry que eu recebi. Nos recebidos tem muita coisa da Miss Larry nesse vídeo. É um sérum clareador. Aplicar de dia ou à noite na face após a limpeza do rosto com movimentos circulares de maneira uniforme. É, eu limpei meu rosto. Eu usei sabonete facial hoje. Mas eu não passei meus produtinhos. Eu acho tão legal esses produtos que tem essas bolinhas dentro. Será que isso faz com que a vitamina C fique mais concentrada? Sei não, hein? Bem, querido. Pode vir já. Fazendo movimentos circulares. Passar aqui na testa. A sensação na pele é bem gostosa. É como se fosse um sérumzinho mesmo. Ele não tem aquela coisa hidratante, pegajosa. Ele é mais como se fosse uma aguinha. Você vai espalhando, espalhando. Ele ficou completamente seco na minha pele. O toque ficou muito macio. Caramba! Olha, achei bem interessante, sabia? Porque não tem fragrância, não ardeu na minha pele, que é sensível. Olha, achei bem legal. Eu vou pesquisar mais sobre, porque eu não entendo muito sobre componentes e tudo mais. Não sei dizer pra vocês se é, tipo, vitamina C concentrada, vitamina C pura e tudo mais. Mas achei interessante porque ele ficou muito bom na minha pele. Nossa, uma sensação muito boa. Me impressionei mesmo. Agora eu vou com outro produtinho da Miss Larry, que é um primer que suaviza e uniformiza a pele. Ele tem textura de silicone, pelo que eu vi. Ele também vem nessa embalagem bem parecida com a do sérum, ó. Só que de cor diferente. Mas é muito parecida. Prolonga a maquiagem, textura gel aveludado e toque seco. Hum, interessante, interessante. Vamos ver. Nossa, ele tem bem textura de silicone. Eu amo. Eu sinto que ele fecha bem os poros e a pele fica bem lisinha, bem perfeita pra já receber a base. Nossa, eu gostei muito desse primer. Ele realmente tem esse toque seco e aveludado, como diz na embalagem. Amei, aprovadíssimo. Antes de passar a base, que na verdade não é base, eu tenho um BB Cream da Miss Larry também pra testar com vocês. Eles me mandaram a cor. Cor 1. BB Cream aqui atrás tá explicando que é um Blemish Balm, que é um item multifuncional de beleza. Que ele reúne muitos benefícios em um produto só. Como, por exemplo, primer, filtro solar, hidratante, base. E ele tem várias promessas aqui, 8 em 1. Depois eu falo mais sobre ele. Mas antes eu queria usar esse iluminador líquido que eu recebi da Essence. E iluminador líquido eu não sou muito fã, mas eu gosto de passar antes da base pra deixar a pele um pouquinho mais glow. Então é isso que eu vou fazer com esse. Eu vou aplicar nas áreas onde eu aplicaria o iluminador, tá? Eu vou espalhar com o dedo mesmo. Nossa, ele é bem líquido. Bem, bem, bem. Nossa, dá super pra você espalhar no rosto todo, sabia? Amei! Pronto, a cara toda iluminada. Ele deixa um glow bem bonito, bem natural. Gente, eu não sei se é o primer da Miss Larry ou se foi a junção dos dois, mas a minha pele tá extremamente macia. Vocês não tão entendendo. Tá um toque muito gostoso. Glória! Agora sim, vamos para o BB Cream. Ó, ele vem dentro dessa caixinha e tem este formato, essa embalagem de bisnaga compridinha. As promessas são proteção UVA e UVB, realça a beleza da pele, disfarça imperfeições, tem ácido hialurônico, vitamina E, hidrata, suaviza e ilumina. Interessante, interessante. Hum, ele é bem fluidinho. Olha, gente, eu tô gostando dele. Ele tem uma textura bem leve, porém ele disfarça imperfeições, como fala na embalagem. Tipo, ele disfarça manchinhas. Volta! Ai, meu Deus, passei demais, socorro. Ele disfarça manchinhas e tal. Ele tem um toque seco também. Ele seca bem rápido. Eu tava com medo de ficar manchado, porque eu tava vendo que ele, conforme eu ia espalhando, ele já tava secando. Mas não ficou manchado, ficou bem legal. Olha, eu gostei bastante desse BB Cream. Não esperava tanto, viu? Ele me surpreendeu. Tem um toque seco muito bonito, sabe? Tipo, não manchou, foi fácil de espalhar. Achei bem legal e bem interessante. É um produto, sim, que eu usaria no dia a dia. Aprovado, aprovadíssimo. Arrasou! Aí, ainda da Miss Larry, eu recebi um corretivo de camuflagem. E eu recebi também um mais escuro, que eu acredito que eles tenham mandado pra eu fazer contorno. Não sei. Mas eu recebi a cor 01 e a cor 06, ó. Então eu vou usar, né? Vou usar como corretivo e como contorno. Vamos ver se vai rolar. Ele vem no potinho, assim, é um corretivo em creme. E eu vou pegar com a esponjinha. Ele parece ser um corretivo bem grosso. Ele quase não tá saindo aqui. Ele é bem, bem, bem grosso. Grosso não, duro. A louca que muda de ideia. Ele ficou bem claro pra mim. Eu acho que eu usaria uma cor, talvez, um pouquinho mais escura. Cor 02, talvez. Eu testaria. Um corretivo bem sequinho. Que eu acho que você tem que tá com essa área aqui dos olhos bem hidratada. Porque senão vai dar uma aparência de pele envelhecida, sabe? Vai começar a craquelar e repuxar. Então tem que tá com essa área dos olhos bem, bem, bem hidratada. Agora eu vou pra cor mais escura. Cor número 06, com o outro lado da esponjinha. Ele também é bem durinho. E aí eu vou, aos poucos, fazer um pouco de contorno com esse corretivo mais escuro. Vamos ver se vai rolar. Eu peguei pouco produto. Eu tô dando várias batidinhas, assim, pra tentar esfumar e não deixar ele manchado. Mas deu certo, ó. Eu só achei ele muito escuro pra mim. Talvez a cor muito quente, sabe? Eu prefiro algo mais clarinho e com um fundo mais cinza, mais frio. Mas deu certo. Deu pra esfumar super bem. Agora eu venho com a esponjinha que eu passei, que eu espalhei o BB Cream, pra dar uns acabamentos aqui. Eu gostei desses corretivos de camuflagem da Miss Larry. Eu só achei eles muito secos. Tipo assim, é o corretivo mais seco que eu já usei na minha vida. Eu esfreguei a esponjinha ali e mal sai produto. Tipo, ele pega, pigmenta, dá pra esfumar e tudo certo. Mas ele é bem, bem sequinho. Pra quem tem a pele oleosa, isso é bom. E eu não sinto necessidade, por exemplo, de selar a pele. Porque eu sinto que a minha pele já tá bem seca. Porque o BB Cream já não é muito hidratante. Ele secou bem rápido na minha pele. Não ficou uma coisa seca, seca, seca. Eu achei bem confortável e bom do jeito que eu gosto. Porém, aí eu fui lá e passei esse corretivo super seco em cima. Não tem necessidade nenhuma de aplicar pó. E deu pra fazer o contorno também. E depois, esfumando com a esponjinha que eu espalhei o BB Cream. Ficou tipo super natural. Né? Não ficou nada muito marcado. Arrasou, hein? Bom, vamos de blush. Blush eu vou usar esse daqui da Essence. Que eu recebi muito lindo. Achei a embalagem bem linda. Nossa, eu gostei muito da embalagem. Vocês sabem que eu dou muito valor pra embalagem, né? É uma coisa que eu mudaria na Miss Larry. Tipo, eu tô gostando muito dos produtos. Mas eu mudaria embalagem, sabe? Ó, tipo a embalagem do corretivo, do BB Cream e tal. Não são coisas que me chamam a atenção. Porque eu gosto muito de coisas com embalagem fofa. Vocês sabem, né? Eu vou aos poucos, né? Porque eu não sei. Nunca usei blush da Essence. Então não sei se é super, hiper, mega pigmentado. Olha, que coisa mais linda. Passei pouco produto até agora. Mas já veio uma cor muito linda. Ai, que lindo! Nossa, eu achei muito lindo esse blush. Ficou muito bonito na pele. E é pigmentado na medida certa, sabe? Nem de mais e nem de menos. Ai, eu gostei. Passei um pouquinho aqui no nariz também. Achei lindo. Super aprovado também. Agora, eu vim com este iluminador da Laura Mercier. Que é um iluminador cremoso. Olha o tamanho disso. Quase o tamanho da minha cara. A embalagem é muito bonita também. Eu vou dar umas batidinhas aqui com o dedo. Vamos ver como que vai ser. Ele tem um fundinho de dourado. Mas espalhando na pele quase não dá pra perceber. Assim, não é aquele iluminador que vai te dar muito brilho. Ele só dá um glowzinho bem discreto. Não é um produto que eu compraria, sabe? Eu achei, tipo, a embalagem muito linda. Porém, não gostei tanto assim do produto. Acho que fiquei um pouco decepcionada com esse daqui, viu? Ó, conforme eu viro, ele tá dando um glow. Um glow legal. Mas não é um produto pra você selar depois. Ele é pra deixar esse glow, assim, bonito na pele. Agora, eu vou usar esse pó. É um pó solto da Miss Larry. Ele parece ser um pó mais acetinado. Eu vou passar pouquíssimo dele. Eu vou pegar um pouquinho que tem aqui na tampa. E passar aqui assim. Tô pegando pó e passando aqui assim também. Pra esfumar essa parte do contorno. Às vezes eu tenho a sensação de que ele vai deixar branco o meu rosto. Mas daí eu espalho, espalho, esfumo, esfumo. E aí ele fica bonito. Uma coisa que tá me incomodando é que aqui no nariz o BB Cream tá abrindo. Mas eu acho que é porque eu passei o iluminador cremoso da Laura Mercier. E aí deu um ruim aqui, viu? Ih! Ih! Ainda não tenho uma opinião formada sobre esse pó da Miss Larry. Eu quero usar mais vezes ele pra ver se vai rolar ou não. Bom, pele pronta. Considerações... Ah, eu tenho um iluminador da Miss Larry pra testar depois. Eu vou usar depois no final da make, tá? Que é um iluminador compacto. Mas, minhas considerações. Eu tô achando essa pele muito bonita. Eu sinto que ela tá com glowzinho. Eu acho que foi uma mistura desse iluminador da Essence com o BB Cream, que tem uma cobertura mais leve. E esse iluminador em creme da Laura Mercier. Que apesar de eu não ter gostado muito, eu tô vendo um glow. Aqui assim, ó. É um glow bem discreto. Mas dá pra ver mesmo eu tendo selado a pele com um pouquinho de pó. Então, eu achei bem legal. Aqui tá me incomodando um pouco, porque eu tenho a sensação de que tá craquelando e que não deu uma cobertura tão boa o corretivo. Não sei, eu achei ele seco demais, sabe? Dificilmente eu vou usar ele mais vezes, porque é muito seco. Eu não sei se o meu tá com problema, mas os dois, tanto o claro quanto o escuro, eles são muito, muito secos. Mas o pó eu preciso testar mais vezes. Ele tem a impressão de que ele é levemente acetinado, o que eu gosto. Deixa a pele com um pouquinho mais de glow. Enfim, apesar de ter algumas coisinhas que eu mudaria, eu achei muito bonita essa pele. E agora vamos para os olhos. De sobrancelha... Gente, eu tô com todos os produtos que eu tenho pra usar, eu tenho. Tipo, coisas novas pra testar com vocês. Tudo, todos os passos. Por essa a gente não esperava, né? Bom, pra sobrancelha eu tenho uma pastinha, um gelzinho da Miss Larry. Ele parece ser bem escuro, né? Vamos ver como que vai ficar na minha sobrancelha. Ó, comparando com o gelzinho da Vizela, o gelzinho da Vizela ele é mais durinho. E esse daqui ele é mais hidratante. Não sei se é porque o da Vizela eu já tenho há um tempão e aí ele vai secando com o tempo. Mas pra sobrancelha eu acho que eu prefiro que ele seja mais durinho mesmo. Mas vamos testar esse. Olha, eu prefiro que o tom seja um pouco mais frio pra sobrancelha. Mas dá pra usar esse. Não tá tão ruim assim. Ó, ficou legal, né? Mas não é o meu tom favorito. Isso faz com que eu não use tanto produto quando ele não é do tom exato da minha sobrancelha. Porque eu prefiro os que eu gosto mais, sabe? Aí eu tenho dois gel máscara pra sobrancelha da Essence de dois tons diferentes. Esse daqui é o 01. Hum, ele parece ser muito clarinho. Eu acho. Deixa eu dar uma penteadinha nesse que ficou mais escuro. Olha! Com... Penteando com o mais escuro? Deu bom até. O que vocês acham? Agora eu quero testar o mais escuro. Ai, que medo de ser muito escuro. Foco vai dar tudo certo. Vou testar aqui. Nessa aqui eu não fiz nada. Nossa! Perfeito! Essa cor tá perfeita. É do tom do meu pelinho. Nossa, ficou bem do tom do meu pelinho. Deixa eu passar nessa. Essa aqui eu passei os três já. Nossa, eu gostei bastante desse daqui. É o número dois. Porém, pra não ficar esquisito, né? Eu vou passar o gel da Miss Larry nesse daqui também. Ai, que gostoso testar makes novas, gente. Tava com uma saudade. E nesse vídeo em especial, tudo, tudo, tudo que eu tô usando são makes novas. Minhas primeiras impressões. Gente, eu amei muito esse gel máscara da Essence. Ficou muito bom. Até mesmo clarinho. Nem é tão clarinho assim. Dá pra até misturar. Passar um pouquinho desse e um pouquinho desse. Tô chocada! Ó, para os olhos, eu recebi esse eyeshadow base, que é tipo uma base de sombra da Essence. Aí eu recebi lápis em stick da Laura Mercier. E eu também recebi duas paletinhas de sombra da Essence. Essas duas, olha só que bonitas. Elas são muito lindas. Eu vou tentar usar um pouquinho de cada. Bom, em um olho eu vou usar esse, essa base de sombra da Essence. E no outro olho eu não vou usar pra gente comparar. Ó, nesse olho eu vou usar. Aí eu vou espalhar. Dando batidinhas. E aí, ó, eu vou usar primeiro essa paletinha que é Brushed. A paleta de sombra da Essence. E vou pegar essa sombra aqui de cima. Parece ser uma sombra mate. Ó, com um pincelzinho eu vou primeiro aplicar a sombra. Principalmente nesse olho que eu passei a base de sombra. Eu vou aplicando, tipo, só depositando a sombra pra depois esfumar. Pigmentou super bem. E tá esfumando super bem mesmo com a base de sombra. Porque o meu medo de usar esses primers de olhos, base de sombra, é a sombra ficar manchada e não esfumar, sabe? Mas tá dando super certo. Vamos ver se pigmenta igual no outro olho, sem a base de sombra. Ó, primeiro só depositando. A cor continua bonita. Eu acho que pigmentou um pouquinho mais ali. Mas continua bonita e pigmentada. Agora eu vou esfumar. Olha, uma coisa que eu percebi é que é muito bom de esfumar, viu? Muito tranquilo. Agora eu vou pegar essa outra sombra, que é mais cintilante. E eu vou passar aqui assim. Uou! Olha que linda! Passar aqui pra iluminar. Essa parte da sobrancelha que eu gosto de deixar bem iluminadinho. Com uma sombra mais cintilante. Ah! Ficou muito bonita! Olha! Agora aqui do outro lado. Mesmo sem ter a base de sombra. Fica muito bonita. Eu tô achando esse lado mais bonito. Mas aqui continua bonito. Aí eu volto com o pincel pra dar mais uma esfumadinha. Eu vou pegar essa sombra da Laura Mercier, na cor Cabana. É a minha cor favorita de todas que eu recebi. E aí eu vou passar aqui, ó. Em toda a minha pálpebra móvel. Aí eu vou dar umas batidinhas aqui com o dedo. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Passei a sombra em stick. Agora eu vou dando batidinhas com o dedo. Pra deixar ela bem uniforme em toda a pálpebra. Pra garantir que não vá acumular sombra por ser uma sombra cremosa. A gente pode passar um pouco de sombra em pó por cima. Eu vou pegar um pouquinho daquela outra sombra que a gente passou no côncavo. E aí eu vou descer um pouquinho mais pra cá, ó. Pra selar bem essa sombra em stick que eu passei. Mesma coisa aqui do outro lado. Pra não correr o risco de ela ficar acumulando. Aí ainda com esse pincel eu vou pegar a sombra aqui de baixo. Pra deixar esse cantinho um pouco mais escuro. Nossa, que linda! A sombra super funciona, tipo, passando por cima e esfumando uma com a outra, sabe? Nossa, eu tô apaixonada por essas paletinhas da Essence. Eu vou pegar com o dedo um pouquinho dessa cor que eu tô muito curiosa. Ai meu Deus, olha o brilho, ó. Ela parece ser muito bonita. Eu vou passar um pouquinho aqui no meio, ó. Entre o degradê da mais clara com a mais escura. Gente, que coisa mais linda! Super delicada. Nossa, eu amei muito. Eu tô passando, tipo, pouquíssima sombra. Ela tá ficando com um brilho muito bonito. Nossa, eu gostei muito. Tá aprovadíssima essa paletinha da Essence, viu? Acredito que a outra também seja, assim, bem boa. Porque essa daqui eu não cheguei a usar, né? A de tom nude. Mas essa aqui me surpreendeu bastante, viu? Amei! Aí eu quero muito passar esse lápis na cor Off The Grade. Acho que é isso. Que ele é um tonzinho de prata. Aí eu pensei em passar aqui assim, ó. Nesse cantinho interno. Aí eu posso dar uma esfumadinha com o pincel. Aí por cima do prata, eu achei que ele ficou muito prata e não combinou tanto com a make. Eu vou vir com essa sombra aqui que eu passei lá, gente, aos cílios. Aí eu vou passar aqui por cima. Pra ficar um pouco mais rosadinho. Tá vendo que eu tô subindo com a sombra clarinha pra cá? Igual eu fiz desse lado. Preciso fazer aqui, né? Gente, aos cílios inferiores. Eu tô pensando o que que eu vou usar. Tô pensando em usar essa sombra aqui, ó. Pra ficar um pouco diferente. E a gente conseguir testar uma outra cor. Eu vou fazer isso. Ó, vou pegar essa sombra com um pincel mais pontudo. E passar bem aqui. Essa sombra é um marrom bem, bem, bem acinzentado. Pronto! Aprovadíssima essa paleta. Muito, 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 muito linda e muito boa. E olha, comparando o lado que a gente passou a base de sombra com esse daqui, não mudou muito, né? Eu vou testar ele um outro dia, como cut crease, pra ver se ele funciona ou não. Mas eu acho que ele é legal pra você pigmentar alguma paleta sua que você não acha que seja tão pigmentada. Acho que ajuda, sabe? Mas pra essa em específico, não mudou tanto. Porque a paleta já é boa. Ela funciona tanto desse lado quanto desse. Eu vou testar agora o delineador em gel da Miss Larry. Mas eu não vou fazer um delineado gatinho. Eu vou fazer um risquinho bem rente aos cílios e dar uma esfumadinha. Não vou usar tanto ele. Mas eu acho que já vai dar pra gente ter uma noção se ele é bom ou não. Ó, como ele veio. Eu vou pegar com um pincelzinho bem achatadinho. É um delineador bem molengo, tá? Eu vou primeiro dar batidinhas aqui pra depositar a cor. Porque só de encostar já veio bastante produto. E aí aqui eu já vou começar a esfumar. Olha, o pouquinho que eu peguei já rendeu bastante. E ficou mais grosso até do que eu queria. Mas tudo bem. Eu só vou deixar assim mesmo. Pra quando eu passar a máscara, dá a impressão de que vai ficar ainda mais volumoso. É um truque que eu gosto de fazer quando eu não quero fazer o delineado gatinho. E é muito mais fácil pra quem não tem habilidade, né? Pra fazer o delineado gatinho. Pra quem ainda não conseguiu. Truques baixando a tafarel. Pronto, fiz aqui do outro lado. E agora vamos de máscara de cílios. Recebi várias máscaras da Essence. E agora eu vou testar essa daqui. Que é uma máscara de curvar e de volume. É uma máscara bem grandona, assim. E ela é em formato espiral. Então vamos testar. Ó, passei já a máscara em um olho. Claro que eu tenho... Eu fiz esse delineado esfumado e não dá pra ver tanto o efeito, ó. Eu não amei, assim, de paixão essa máscara. Mas não é ruim. Talvez usando mais algumas vezes, né? Ela criando ali uma consistência. Fique melhor. Mas eu vou passar agora no outro lado e já volto. 3 mil anos depois. Máscara aplicada nos dois olhos. Deixa eu aproximar bem pra vocês verem bem de pertinho. Ó o efeito que ela deu. Não amei de paixão, como eu falei pra vocês. Mas ela não é ruim. Acho que talvez usando mais algumas vezes eu vou amar. Agora eu vou testar esse iluminador compacto da Miss Larry. Nossa, parece ser muito lindo. Ele tem muitos brilhos. Muitas partículas de brilho. Será que dá pra ver aí? Ah, ele é mais dourado. Não gosto tanto. Ele é um dourado que não adiciona tanta cor. Nossa, mas aqui, olhando a embalagem... Ah, ele, tipo, o produto, ele parece que é mais um tom de champanhe. Eu acho que quanto mais você aplica, mais forte ele fica. Porém, mais cor ele adiciona. E pra mim, que sou branquela, não posso adicionar muito, né? Você aí que prefere iluminador mais dourado, eu acho que vai gostar. E pra finalizar, eu vou usar o Top Coat Diamond Crushes. Da Miss Larry também. Número 1. Esse daqui, se eu não me engano, é o que eles escreveram na minha... Que eles me mandaram, que dá pra usar como sombra também. Não sei, não vai rolar de testar agora. Vou usar mesmo normal. Como batão. Tem um cheirinho bom. Ah, e ele é com bastante brilho. Nossa, eu acho que como sombra ficaria muito bonito. Será que a gente testa nessa? Achei bem lindo. Mas pra boca, eu não costumo usar assim tanto brilho. Mas achei legal. Será que eu arrisco passar um tiquinho com o dedo? Vou adicionar mais brilho. Nossa, fica lindo. Ó, a diferença aqui com o Top Coat da Miss Larry. E aqui sem. Ele dá um brilho a mais, né? Apaixonada estou. Make finalizada. Esse daqui eu acho que eu vou usar mais como sombra. Que eu acho que fica mais bonito do que como batom. Eu acho muito brilho pra boca. Mas achei bem legal. Ele fica bem sequinho também. Isso quer dizer que ele vai secar e vai ficar bonito nos olhos também. Gente, eu amei muito esse vídeo de testando recebidos. Olha quanta coisa a gente testou hoje. Quanta novidade legal. Desde os mais baratinhos até make cara como Laura Mercier. Mas eu amei tudo. No geral, amei que ficou muito legal. Me surpreendeu bastante. Praticamente todos os produtos que eu usei, eu gostei muito. Teve um ou outro que eu tipo não amei. De paixão. Mas no geral, achei muito legal. Ai, fiquei feliz. Porque assim eu mostro coisas legais também pra vocês. Quem tá afim de comprar alguma coisa e tal. Tem tanta opção mais baratinha quanto mais cara. Espero muito que vocês tenham gostado. Não vá embora, tá? Eu vou deixar o link de outros vídeos aqui embaixo no box de informações. E aqui também tem outro, tá bom? Beijo, tchau.